Boa tarde, bem-vindos a mais um tutorial do Paper Scrapers. Hoje estou aqui para vos mostrar como funcionam os eventos. Os eventos vocês podem encontrar aqui nesta barra horizontal e clicando aqui entram nos eventos. Depois podem ver todos os eventos que estão a decorrer de momento, ou seja, neste mês de janeiro o Paper Scrapers tem um, dois, três, quatro, cinco eventos. Ou seja, o concurso, o giveaway, o Valentim Tag, a demonstração do circuito e a crawl. Se quiserem ver os eventos que passaram, ou seja, que já não estão ativos, mas que ocorreram nos meses anteriores ou em datas posteriores, clicam aqui um dos próximos eventos. Se quiserem ver eventos que foram organizados por vocês, só eventos que vocês organizaram ou que vocês estão inscritos, clicam aqui onde diz meus eventos. Como podem ver, eu, por exemplo, aqui a Vitória, não tem nenhum evento, tem um convite do Valentim Scrapers para responder. Ora, eu vou agora aqui ensinar-vos como é que se responde a um evento. A Mónica mandou convites para várias pessoas. Ao clicar aqui em meus eventos, apareceu este convite que eu tenho aqui que a Mónica me mandou. E, então, eu clico dentro do tab, dentro aqui do Valentim Tag Swap, e vou responder à Mónica. Aqui em cima, na parte de cima, diz RSVP, a tua resposta. E eu ainda não respondi, portanto, eu aqui vou dizer se confirmo, se talvez ainda vou pensar, ou se não participo. Eu não obteço participar nesta troca, então, clico não participar, ok? Mas, esponhamos que, portanto, as coisas mudaram. E eu ainda vou a tempo de responder, porque é até o dia 25 de Janeiro, então, vou aqui e faço mudar a minha resposta. E vou dizer que talvez ainda participe. Então, clico ali, ok? Aqui deste lado, vocês podem ver as pessoas que estão inscritas, as pessoas que ainda estão por confirmar, e as pessoas que já responderam ao evento. Já disseram que não, e eu. E depois ainda podem ver a lista das pessoas que ainda não deram resposta. É muito simples. Assim, de uma maneira mais fácil, a pessoa que está a organizar o evento, vem aqui, faz exibir todos, e vêem todas as pessoas que estão inscritas no evento. Voltando atrás, aqui também podem fazer comentários nos eventos que estão a participar, aqui nestas caixas de textos, caixas de pecados, ok? Espero que este tutorial tenha sido útil. Obrigada e até uma próxima.